Fala galerinha do meu Brasil, estou aqui, mais localizado em Palmeiras, numa empresa sensacional, chama Untamaque, dá uma olhadinha aqui ó, é uma palestra motivacional, porém não veio muita gente, o pessoal falou, ixi, motivação, tá meio triste essa hora, veio 5, 6 gatos pingados aqui, mas vamos, não podemos deixar de fazer o vídeo aí, beleza? Porque a mente é campeã, aqui tá sim! E aí, vem volta mag, vem para palmeiras, valeu galera, é campeã!